Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje a ideia aqui é tentar trazer para vocês uma solução, uma solução custo-benefício no que diz respeito à iluminação, a você ter uma iluminação de qualidade como luz principal, como key light, ou como luz aí para você iluminar os objetos, enfim, criar os seus vídeos com o menor custo possível e com a maior qualidade possível, o famoso custo-benefício. E eu encontrei aqui uma solução que foi o custo do custo-benefício mesmo, porque realmente a diferença que eu consegui comparado aqui com a minha iluminação original aqui que eu uso em todos os meus vídeos, que é uma iluminação bem cara, com esse softbox aqui, o light dome que também é bem caro, consegui um resultado muito similar, mas gastando muito, muito menos. Então a ideia aqui é passar para vocês isso, eu vou mostrar aqui tudo que eu usei, vou deixar os links na descrição também. Tudo que eu vou mostrar aqui somado deu em torno de 400 a 450 reais, com a maioria das coisas já no Brasil. Eu atualmente aqui uso Aputure 120D Mark II, que é uma iluminação de extrema qualidade, com o softbox Light Dome, que também tem uma extrema qualidade. Isso gera uma iluminação super soft, mas tudo isso aqui é muito caro, nós estamos falando aí em torno de 7.500 reais no Brasil esse conjunto, então realmente é muito caro. E para 450 reais, eu vou mostrar o comparativo e vocês vão ver a diferença. Então vamos começar mostrando aqui tudo que eu usei, vamos lá. Eu começo aqui com um tripé básico, tá? Também está o link aí na descrição. Esse tripézinho aqui é do menor que tem e do mais barato que eu encontrei. E ele já vai ser suficiente, porque nada que nós vamos colocar nele é pesado. Tudo que eu vou mostrar aqui é super leve, então qualquer tripézinho vai dar conta. Eu tenho também aqui o umbrela, né? O guarda-chuvinha difusor. Esse guarda-chuvinha difusor aqui nada mais é do que um guarda-chuva que todo mundo já conhece, só que ele tem um material aqui que vai deixar a iluminação mais soft depois de passar por ela. Então isso aqui é muito famoso já na fotografia, na cinematografia, só que é muito usado mesmo e muito barato e realmente resolve o problema de deixar a iluminação bem mais soft. É bem interessante também. Nós vamos precisar também desse suporte aqui que eu encontrei e esse suporte aqui é perfeito. Ele é de plástico, super barato e já vai dar conta, porque ele tem aqui o orifício aqui para você colocar esse guarda-chuva difusor e deixar ele na posição que você quiser. E na parte de cima vai ser onde nós vamos colocar o LED. Ele já tem aqui uma sapata igual de câmera, já vai ser perfeito para a gente colocar o LED. E o LED que eu vou colocar é um dos meus primeiros LED, é o Sokane X21. Esse LED aqui eu gosto bastante dele, já tenho ele há quase dois anos, ele funciona muito bem, tem dimerização de 0 a 100% e um alto índice de CRI. O que eu sempre digo é que é super importante ter iluminação com alto índice de CRI, porque ela vai iluminar os objetos, as pessoas sem interferir as cores originais, não vai te atrapalhar no seu processo de color grade, não vai dar muito magenta, muito verde. É uma iluminação que vai resolver o seu problema. Só essa aqui, que eu deixei o link de fora, porque esse produto aqui dificilmente vai encontrar no Brasil, mas eu coloquei o link lá do Aliexpress, foi lá que veio, de onde veio esse produto aqui. É bem barato. Todo esse conjunto aqui nós estamos falando em torno de 400 a 450 reais, somando os fretes aí tudo. Para você montar esse produto aqui, muito simples. Os tripé, você vai montar ele, vai deixar ele mais ou menos numa altura um pouquinho acima do objeto que você vai filmar. E no caso de uma pessoa, no caso de você se filmar aqui, e quer fazer um vídeo para o YouTube, você vai deixar ele um pouco acima da altura da sua cabeça, já é o suficiente. Vai colocar esse suportezinho aqui na parte de cima, vai acoplar ele aqui na parte de cima do tripé, vai rosquear, vai deixar ele fixo, muito simples. Nesta parte aqui onde tem o orifício, você vai colocar o seu guarda-chuvinha difusor, certo? E repare, você pode colocar ele tanto mais próximo aqui do suporte, quanto mais longe, e do suporte eu digo, é onde vai ficar a luminária, né? Quanto mais longe, mais afastado, mais soft vai ficar a iluminação, depois de passar por ela, pelo guarda-chuvinha, mais fraca também vai ficar, você vai precisar de uma potência maior. E quanto mais próximo, um pouquinho menos soft vai ficar, mas vai chegar com um pouquinho mais de força lá para o outro lado. Você vai fazendo esse cálculo para você ver aí o ideal, no seu caso, na sua aplicação. Na parte de cima, eu vou colocar a Soccane X21 OLED, ela já veio com esse bowhead aqui, né? Já vem com esse produto aqui, isso que é legal dessa Soccane X21, então eu vou colocar por ele, já tem a entradinha nessa sapata aqui perfeitinho, e vai ficar dessa forma que vocês estão vendo. Na minha aplicação aqui, eu usei com 100% de intensidade, tá? Então eu coloquei ela em 100%, coloquei no máximo, coloquei um ângulo aí em torno de 35 graus, mais ou menos, entre eu, a câmera e a iluminação. E pasme, pessoal, dá uma olhada no resultado final de um produto de R$450,00 no Brasil, dá uma olhada. Eu mostro primeiro, então, as imagens feitas com esse kit todo que eu mostrei para vocês, vai ficar dessa forma que você está vendo. Na minha opinião, olha, passa tranquilamente como luz principal e muito bem. Ficou bem soft, transição entre os highlights e a sombra aí do rosto, a tridimensionalidade ficou bem legal. Dá uma olhada agora, comparado, por exemplo, com a minha iluminação, que é a Apture 120D Mark II com o Light Dome. Considere isso uma iluminação profissional, o que tem de melhor, mas muito mais cara. Dá uma olhada na diferença. Ela tem mais potência, tem mais força, fica um pouco mais soft, mas olha, realmente não é muita diferença de R$450,00 que foi usado aqui, conforme eu mostrei para vocês. E na pior das situações, dá uma olhada com luz do teto ligado, sem nenhuma iluminação. Então isso aqui seria sem nada, só a câmera ligada na sua frente, iluminação do teto ligada, dá uma olhada como fica terrível, não aconselho de maneira nenhuma. Você precisa ter uma fonte de iluminação com qualidade apontada para você, para você criar os seus vídeos. Bom, então pessoal, é isso, é isso que eu queria mostrar para vocês. Um kitzinho, é que todo mundo me pede aí, todo mundo tem assistido os meus vídeos, tem gostado bastante do conteúdo, mas está sempre pedindo alguma solução para iniciante, está aí a solução, acho que tudo isso aí que eu coloquei é acessível para todo mundo e o resultado ficou de primeiro. Acho que o principal é mostrar produtos que têm baixo custo, mas que pode proporcionar a qualidade necessária, a qualidade bacana e suficiente para você fazer vídeos de qualidade. E está aí pessoal, eu comecei assim inclusive, foi assim que eu comecei a criar meus vídeos, dá uma olhada, qualidade na minha opinião, bem interessante, bem bacana, passa tranquilamente como luz principal. Bom, é isso, eu fico por aqui, você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho